O milagre Revolve a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Tenso sim os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz o milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Revolve a minha pedra Revolve a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz o milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Revolve a minha pedra Eu preciso de um milagre com alegria E pena ter falso Veste-lhe o princípio de um milagre A alegria de minha pedra Me chama a minha vida Me transforma nessa manhã Você porque não vejo a dor do dia Estou tentando secundar Minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Minha espírita Muda a minha vida Muda e eu ouvir a sua voz Você tá bem aberta Amigo Mas vai ouvir a sua voz Dessa aberta Deus me aperta, me chama pelo nome, tudo é minha glória, ressuscita os meus sonhos, Deus me chama a minha vida, me faz um milagre, me chama a dançar, me chama para fora. Deus me aperta, me chama pelo nome, tudo é minha glória, ressuscita os meus sonhos, Deus me chama a minha vida, me traz um milagre, me chama a dançar, me chama a dançar, me faz um milagre, me chama a dançar, me chama a dançar, me chama a dançar, me chama a dançar, me chama a dançar. Que me chama para agora Tu és a própria vida Tu és a própria vida A força clara em mim Tu és o Senhor de Deus Que me dê aqui pra vencer Senhor, te pude em mim Já eu sou tudo a noite Me chamando pra viver Uma história de poder Revolve a minha perna Me chama pelo nome Muda a minha história Resuscita o meu sonho Revolve a minha vida Me faz o meu lar Me faz a minha história Me chama para agora Revolve a minha perna Revolve a minha perna Me chama pelo nome Muda a minha perna Muda a minha história Ressuscita o meu sonho Transforma a minha vida Me faz o meu lar Me faz o meu lar Me chama para agora Ressuscita o meu lar Ressuscita o meu lar Você, você, meu nome Me chama pelo nome Ressuscita o meu lar Ressuscita o meu lar Me faz o meu lar Muda a minha história Ressuscita o meu lar Ressuscita o meu lar